Havendo o quórum regimental, declaro aberta a décima reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. Agradeço a presença do deputado Gerri, do deputado Ivan Nats, da deputada Luciane Carminati e submeto para discussão a ata da reunião anterior já distribuída previamente aos senhores deputados membros dessa comissão. Não havendo o que queira discutir, coloco em votação os deputados que concordam permanentes como se encontram, aprovado. O informo do recebimento do seguinte documento, moção 50 de 21 da Câmara de Vereadores de Itaió, manifestando a aprovação ao projeto que ligará a cidade de Santa Terezinha até a localidade de Moema. Na cidade de Itaiópolis, ou seja, que ligará o Alto Vale do Itajaí ao Planalto Norte pela Rodovia SC-114, sendo que falta uma execução do projeto de 14 quilômetros no trecho do Rio Itajaí até Moema. E o total da obra para ser previmentada e Rodovia Asfáltica na SC-114, Santa Terezinha-Moema, são 44 quilômetros até ligar a SC-477. Na ordem do dia... Passo a palavra à deputada Luciane Carminati, para que possa fazer o relato dos seus projetos. Boa tarde, presidente e deputados. Eu tenho a relatoria do deputado Maurício Cudilac, que dispõe sobre a concessão de gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros aos guardas municipais. Resumindo aqui, presidente, para ser bem objetiva, o nosso parecer é pelo diligenciamento do projeto de lei, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, a Procuradoria Geral do Estado e a FECAM, a Federação de Consórcios e também associações de municípios. É isso, presidente. Coloco em discussão, não havendo o que queira discutir, e em votação. Os deputados que concordam permanecem como se encontram. Aprovado. Eu vou relatar um projeto que estava na pauta do deputado Romil Titom, que justificou sua ausência e está sendo representado pelo deputado Fernando Krelin, que é parecer ao projeto 417-2021, de autoria do deputado Jerry Comper, que dispõe sobre a estadualização da Estrada dos Tropeiros, que liga o município de Leoberto Leal, a 282. Hoje ela é municipal e o voto do deputado Titom tem... Bom, eu vou ler o voto do deputado Titom, não sei se depois o deputado Jerry quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Cabe a esta comissão, nesta fase do processo legislativo, o exame do interesse público da matéria à luz dos campos temáticos, afetas ao colegiado, nos termos do artigo 144 e 77. Assim, considero que a matéria não contraria o interesse público, uma vez que o objetivo é trazer benefícios à região. Haja vista que, em sendo efetuada a pavimentação asfáltica, possibilita a diminuição em 54 quilômetros da distância entre Leoberto Leal e Florianópolis. O voto do deputado Titom, então, é pela aprovação do projeto. Coloco em discussão... Pela ordem, seu presidente. Com a palavra, o deputado Jerry Comper. Queria agradecer, vossa excelência, o presidente desta comissão, os deputados, a deputada Luciane, deputado Fernando Krelin, obrigado por estar, neste momento, representando o deputado Titom. Agradecer o deputado Titom a todas as comissões, CCJ, Finanças e agora Transportes, pela importância. Essa estrada que liga a BR-282 ao município de Leoberto Leal, ela é municipal. E, hoje já, o município, ele mantém essa estrada em condições de tráfego. Então, a importância para ela ser estadualizada, para que possamos, juntos, ao governo do Estado, a todos nós, deputados, que possamos levar mais qualidade de vida para aquelas pessoas. Então, agradeço a todas as comissões, em especial, aqui, o nosso presidente da comissão, o deputado João Amin. Valeu, deputado Jerry Comper. Então, encerrada a discussão, coloco em votação os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também, a pedido do deputado Ivan Nats, o projeto de lei 9.3.2021, do deputado Cobalchini, que cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, Rodo SC, de incentivo à participação dos usuários no fornecimento de informação direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha viária sob responsabilidade do Estado e das outras providências. O deputado Ivan Nats fez um relatório e, no seu voto, considerando que a iniciativa contempla o interesse público na medida em que a participação dos usuários das rodovias por meio de aplicativos com vistas a relatar informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária estadual, seja mais um instrumento para viabilizar a antecipação de providências e reduzir os custos de manutenção das rodovias estaduais. O voto do deputado Ivan Nats é pela aprovação. Colocam em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Os deputados, nós temos um requerimento aqui extra-pauta, o deputado Ivan Nats, que escreve o deputado. O deputado que subscreve nos termos regimentais requer que seja submetida aos membros da comissão a realização de uma reunião virtual para discutir com o ministro da Infraestrutura, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, juntamente com o... Pode ler, presidente, o seu deputado. O senhor Tarcísio Gomes de Freitas, juntamente com o DENIT, sobre as notícias veiculadas pela mídia de corte do orçamento federal de 2021 para as rodovias federais que cortam o Estado catarinense, especificamente a 470 e a 163. Então, o requerimento é extra-pauta, eu coloco em discussão. Sr. Presidente, eu só queria justificar o requerimento para a gente entender o que aconteceu de verdade nesse imbróglio que está aí no corte do orçamento e solicito a consciência dos nossos colegas para que a gente possa conversar com a Frente Parlamentar e também com o Ministério sobre esse assunto. Deputado, eu tenho uma sugestão para fazer o seu requerimento. O senhor incluiu a 470 e a 163. Eu teria a sugestão para incluir a 280, a 282 e a 285, que também foram retirados recursos dessas importantes rodovias? Sim, sem objeção. Então, coloco em discussão. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Já que o deputado Ivan Nats chegou, a reunião está encerrada.